Estão todos prontos? Sua novela da tarde está chegando ao fim. Precisamos falar sobre um assunto muito importante. Se depender de Bernarda. A suspeita está tentando escapar. A maldade não será punida. E a raiva de Helena pode acabar com toda a felicidade. Maldita! O que é isso? Nesta terça, 5h15 da tarde. Você vai morrer! É o último capítulo de Triunfo do Amor. Tchau!